R$ 53.590 de lucro líquido com apenas um mini-site. Será que é possível? Nesse vídeo eu vou comprovar para você que é possível sim você fazer esse valor. Fala, meu detetor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu estarei falando um pouco mais sobre como você ter esse lucro líquido com mini-sites. Pessoal, na verdade, eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de mostrar que sim, é possível você ter esse lucro com apenas um mini-site. Aí viram aqueles lá e falam assim, ah Diogo, você ganha tudo isso com o mini-site, mostra aí, mostra resultados, igual um dia, na verdade, uma pessoa veio falar comigo, falou assim, você deveria mostrar resultado porque assim vai dar mais credibilidade. Eu já mostrei muitos resultados aqui no meu canal e o intuito não é apenas iludir vocês, mas sim mostrar as possibilidades que você pode ter trabalhando de uma forma honesta e séria através da internet com o mini-site. E sim, realmente, com apenas um mini-site é possível você fazer todo esse valor de 53.590 reais de lucro líquido com apenas um mini-site. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, fazendo os cálculos aí, vou mostrar para você acompanhando, para que você veja que sim, é possível fazer isso. Esses dias atrás, eu acabei gravando uns vídeos de aulas aí sobre mini-site. Eu peguei uma semana inteira explicando para você, passo a passo, como você fazer um mini-site de sucesso, como você constrói um mini-site. É claro, eu não mostrei por dentro, assim, uma forma complexa, porque seria muitas videoaulas. E se alguém queira buscar algo, na verdade, assim, sério, algo que queira investir em mini-site, eu sempre recomendo, fala assim, ó, cara, se você queira levar o seu negócio em mini-sites a sério, invista num treinamento que vai te ensinar passo a passo. O meu intuito não é ensinar, fazer uma aula aqui gigantesca para você, tudo, mostrando aqui várias coisas, porque vai dar muito trabalho isso. E para mim, o meu tempo é muito valioso. Eu quero mostrar para você, na verdade, se é possível, sim, realmente, ter resultados com mini-site. Então, se você acha que eu estou mostrando aqui, vou mostrar resultado, ou acha que eu vou dar um aulão aqui para vocês, não. Então, na verdade, eu vou mostrar que é possível você ter esse lucro, tá? Isso com apenas um mini-site. Eu vou falar aqui, vou pegar aqui, na verdade, o celular aqui e mostrar, porque eu vou acompanhar, porque são alguns cálculos um pouco complexos aí. Não é complexo, na verdade, porque eu não vou ter de cabeça para falar aqui para vocês, tá? Eu vou puxar aqui o celular. Bom, se você começar com um mini-site comprando na HostGator, lembrando, vou fazer esse vídeo aqui falando em cima da HostGator, tá? Você pode escolher qual domínio, onde comprar o domínio, no registro BR, na Golder, qual você quiser. Na verdade, eu vou falar só apenas da HostGator, porque foi a que eu mostrei aqui nessas aulas aí de mini-site, porque é o que eu recomendo. Porque eu compro direto lá na HostGator, direto do domínio deles, da hospedagem deles, o domínio, e assim eu consigo configurar mais rápido a DNS, essas coisas aí, então eu não perco muito tempo com isso, tá? Porque, como eu falei, eu considero que o meu tempo é muito valioso, tá? Então eu não vou ficar perdendo tempo com outras coisas. Então, por exemplo, vou falar aqui para você, os custos de você ter um mini-site. R$50,00 o domínio por ano, tá? Por ano, eu estou falando, não é por mês não, é por ano. Então, meu, quem não tiver R$50,00 por ano para investir em um mini-site, em um domínio, eu não vou falar mais nada, tá? Bom, aí é R$30,00 por mês. Isso é no meu plano M, tá? Eu pago, na verdade, uns R$27,00 mais ou menos aí por mês com o plano M, que no caso posso ter, sei lá, 100 mini-sites, digamos assim, ou 100 domínios, porque é um plano ilimitado de domínios, então você pode ter muito domínio dentro desse plano, que você não vai ter problemas com isso, tá? Então, esse aqui é uma dica para você, que é o plano M da HostGator. Então, vou fazer isso aqui, vou arredondar para R$30,00 em 12 vezes, que é 12 meses, que vai ficar R$360,00 anual, tá? Então, você vai ter R$360,00 mais R$50,00 do domínio que você comprou na HostGator. Uma observação, que é o plano M, que são dos domínios ilimitados, tá? Que eu falei aqui para vocês, ou seja, você pode ter 10, 100 mini-sites, que você não vai acabar tendo alteração no valor mensal, tá? Então, vamos levar em consideração que você faça 3 vendas com o seu mini-site, com apenas 1 mini-site, tá? Dentro do seu mini-site por dia, digamos assim. Em 30 dias, você vai ter R$4.500,00 por mês. Se você fazer todos os dias vendas, no valor de R$150,00, então, calculando em 30 dias, fazendo multiplicação aí, vai dar R$4.500,00 por mês. Eu estou mostrando aqui todos os resultados do lado, tá? Então, por ano, o faturamento vai chegar a R$54.000,00 com o mini-site. Esse valor foi diferente do que eu falei no início, não é? Porque eu falei faturamento e não lucro líquido. Então, vamos aos cálculos. R$50,00 do domínio, mais R$360,00 de mensalidade. Por ano, no caso, vai ficar R$410,00, né? Somando esses dois. Então, R$54.000,00 de faturamento menos esse R$410,00 vai dar R$53.000,00 de R$1.000,00, na verdade, né? Por ano líquido, tá? Com 1 mini-site. Então, vamos levar em consideração aqui que você tem apenas 1 mini-site. Mas se você tiver 3, 10 mini-sites rodando no piloto automático... Ah, e lembrando, essa é uma outra observação. No piloto automático. Você não vai precisar ficar postando todo dia ou, sei lá, 3 vezes por semana um artigo no seu blog. Porque o blog é dessa forma, você tem que estar postando constantemente artigos lá. Não. No mini-site, você apenas faz o trabalho de SEO, palavra-chave, copy, headline. Você faz uma única vez, você consegue posicionar ele lá no Google e depois você deixa lá. Você deixa ele rodando no piloto automático, vai começar a vender todo dia. Por isso que eu falo pra você, vender todo dia R$150,00. Eu sei que tem muita gente aí vendendo mais que R$150,00 por dia com mini-site. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, imagina ter assim 3 a 10 mini-sites rodando no piloto automático. Então, multiplica isso em 3 ou em 10 vezes. Esse R$53.590,00 anual. Vai dar um valor legal, né? Então, se você pensar dessa forma, que você tem um negócio focado em mini-site, você consegue fazer esse faturamento, na verdade, esse valor líquido. Vamos arredondar aí R$50.000,00 por ano de lucro líquido com mini-site. Se você fizer 10 mini-site, vai ter R$500.000,00 de lucro líquido com mini-site. Então, o mini-site é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro pela internet, sendo de uma forma oculta, porque eu sei que muitas pessoas não querem aparecer, por exemplo, nos vídeos do YouTube aí, mas também não tem como aparecer, porque pode até ter um emprego trabalhando com, sei lá, um funcionário público, ou uma pessoa que queira ser gerente, mas não quer também aparecer na internet, mas queira ganhar um dinheiro na internet. E quem sabe, futuramente, isso não vire o seu próprio negócio, a sua renda principal, ao invés do emprego, ao invés do concurso público, algo do tipo. Você está entendendo? Esse daqui foi um exemplo de que é possível realmente você ganhar dinheiro com mini-site. Esse aqui foi um vídeo demonstrativo aí pra você, porque muitas pessoas vieram me perguntar sobre essas questões de mini-site, e eu trouxe aqui um exemplo de ganhos pela internet, que é possível sim você ganhar tudo isso com mini-site, tá ok? Viu só que legal essas estratégias com mini-site, se você trabalhar de uma forma correta. Eu fiz esses cálculos aí, eu parei um tempo aí e falei, cara, se eu calcular esse valor aí, se eu fizer um cálculo aqui com mini-site, se eu vender pelo menos, no mínimo, R$150 com um mini-site, se eu conseguir posicionar ele na internet, no buscador do Google, e aí eu falei, cara, vou compartilhar essa ideia aí com a minha audiência. Então, essa é uma das formas de você também ganhar dinheiro pela internet. Muitas pessoas não querem aparecer, por exemplo, eu falo aqui sempre sobre o YouTube, que é uma das melhores formas de você começar de uma forma orgânica, mas também existem outras possibilidades, porque uma pessoa veio e falou comigo, ah, Diogo, além do YouTube, tem também como ganhar dinheiro sem aparecer? Com certeza tem, que seria através dos mini-sites. E esse é um exemplo para também motivar você a querer trabalhar com mini-site, e assim também não queira aparecer nos vídeos ou pela internet, porque eu não sei se você é concursado ou se tem um emprego aí, que não queira aparecer frente às câmeras, ou também colocar a sua cara aí para poder ganhar dinheiro pela internet, tá? Então, esse aqui foi um exemplo para mostrar que definitivamente não é apenas com o YouTube ou apenas postando nos grupos aí do Facebook que você pode ganhar dinheiro. Existem outras formas também, que esse aí é um mini-site que eu trago para você e assim você possa aprender mais. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui um link na descrição da playlist das aulas que eu fiz sobre mini-site. É uma sequência de vídeos aí, são oito aulas de mini-sites que eu deixei aqui disponível aqui no meu canal para você aprender mais sobre isso. E se você queira se aprofundar mais sobre como trabalhar com mini-site, eu vou deixar aqui o treinamento que eu fiz, que eu comecei a estudar sobre mini-sites, que eu tive essa sacada aí, esse insight aí. Falei, cara, vou fazer esse cálculo aí para saber quanto dá para faturar, ganhar, na verdade, de valor líquido com um mini-site anual. E assim, passar para a minha audiência. E aí eu comecei a calcular e cheguei nesse valor. Então, se você queira realmente se aprofundar um pouco mais trabalhando com mini-site, eu vou deixar aqui o treinamento do Mezaki Mota que eu fiz, que seria o mini-site XXX, e assim você comece a trabalhar de uma forma correta, uma forma séria, como profissional com mini-sites, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo aí também, deixa o seu like, porque assim eu vou saber que você gostou desse vídeo. Mas também, se você não é inscrito no canal e caiu de paraquedas, e não sabe o que está acontecendo, esse canal aqui é voltado sobre marketing digital, marketing de afiliados, negócios online. Então, já se inscreva também para que você não perca nenhuma novidade sobre negócios online, sobre marketing digital para afiliados mais específicos, tá ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda, fique com Deus. Tchau, tchau.